Música Tô louco de cerveja, e das danadinha, siroca e suco de cereja Hoje a festa é nossa, e se cheguei daqui não saio Esse é nova do Amaral, e tá vindo pra dar trabalho Tá vindo pra dar trabalho Tá vindo pra dar trabalho Olá, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô falando com o bote agora Olha só, olha só É certo o que elas querem, os cara querem poder rato Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho É certo o que elas querem, os cara querem poder rato Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho É certo o que elas querem, os cara querem poder rato Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho Música 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 Música